Olá, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto para a Saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre saúde da mulher e da criança na linha de frente de atendimento, principalmente nas pediatrias, nas enfermarias pediátricas. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui hoje a Vanessa Teles Luz Estefan Galvão, que é mestranda do mestrado profissional de ensino da Escola de Enfermagem Aurora de Alfonso Costa. Ela é capitã-tenente da Marinha e atua também no Hospital Infantil Esmélia da Silveira, no município de Caxias. Agradeço, Vanessa, a sua presença aqui no nosso programa. Olá, eu que agradeço o convite. Gostaria de reiterar que é um prazer estar aqui hoje participando do canal Espaço Aberto para a Saúde da UF, para nós podermos conversar um pouco a respeito da prevenção do Covid-19 junto à população pediátrica. Como que se deu a sua aproximação, Vanessa, dessa área? Quanto tempo você atua? Bom, a minha trajetória profissional iniciou há cerca de 15 anos atrás, quando eu me formei enfermeira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e ingressei na residência de enfermagem materno-infantil de um hospital militar aqui do Rio de Janeiro também. Paralelamente, eu fiz uma especialização em enfermagem neonatal e hoje em dia eu tenho o prazer de ser enfermeira-chefe da unidade de internação pediátrica desse mesmo hospital onde eu comecei a minha carreira. Além disso, eu também sou enfermeira de um hospital pediátrico no município da Baixada Fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro também, e sou discente do mestrado profissional em ensino da saúde aqui da UF. Vanessa, houve alguma alteração na rotina de atendimento das pediatrias devido ao Covid-19? Entre as principais alterações que nós podemos observar nesse período foi a necessidade de capacitação e atualização profissional frequentes mediante a evolução das publicações e protocolos em curto espaço de tempo, né? E a nossa necessidade de prestar uma assistência de saúde adequada aqui em tela pediátrica, além disso, fazer a provisão do material necessário para a assistência frente ao isolamento de contato e respiratório, necessidade de acolher o responsável que está chegando da criança com material educativo, porque antes eles estavam acostumados com aquele ambiente acolhedor, né? Lúdico, pediátrico, e agora se deparam com um ambiente estressante de isolamento. Houve também uma redução na incidência das internações, que só acontece em último caso, e também a proibição das visitas, que também não são mais recomendadas nesse período de pandemia. Nas enfermarias, quais os cuidados que as crianças e os cuidadores dessas crianças devem ter? A principal recomendação é que se evite o atendimento hospitalar, né? E que ele ocorra somente em caso emergencial. O responsável pode tentar contactar o pediatra da criança antes, para que este avalie a necessidade de levá-la a este ambiente. E se não houver outro jeito, que ele venha com o menor número de acompanhantes possível, utilizando máscara, né? Tanto o paciente quanto o acompanhante, na tentativa de fazer a prevenção da infecção do COVID-19. Quais as dúvidas mais comuns são levadas até você em relação à COVID-19? A principal dúvida é em relação à evolução da doença na criança, e ela costuma se dar de maneira assintomática, leve ou moderada, na maior parte dos casos, segundo as publicações e os últimos estudos. Outra dúvida frequente também em relação à sintomatologia, que costuma ser muito inespecífica na clientela pediátrica. Então, a criança pode apresentar uma síndrome gripal com febre, tosse, coriza e dor na garganta. Mas ela também pode apresentar cefaleia, mialgia, dor abdominal e diarreia. Então, são necessárias avaliação médica e exames complementares para chegar a um diagnóstico definitivo. Quando a criança dá entrada no hospital sem diagnóstico de COVID-19, tem alguns cuidados especiais devido à pandemia? Quais seriam esses cuidados? Bom, quando falamos de prevenção, não podemos dissociá-la das formas de transmissão da doença, porque entendendo como uma doença se transmite, a probabilidade de nos precavermos é muito maior. E a principal forma de transmissão da COVID-19, ela ocorre através de gotículas contendo vírus, eliminadas através da fala, tosse, espirro, secreção nasal de indivíduos doentes, a indivíduos sadios, numa distância de cerca de 1 a 2 metros. A transmissão, ela também pode ocorrer por contato de superfícies contaminadas pelo vírus, objetos e brinquedos, em seguida levar a esses mesmos objetos ou mesmo as mãos contaminadas aos olhos, nariz e boca. A transmissão pela via fecal oral, ela não está bem elucidada, apesar do vírus ter sido detectado nas fezes, segundo alguns estudos. Por esse motivo, nós profissionais de saúde recomendamos aquelas precauções básicas de higienização, como a higienização das mãos após trocas de fraldas, após a utilização do banheiro, antes das principais refeições. E outras medidas para a prevenção são evitar aglomerações, manter o isolamento social e na impossibilidade de utilizar máscara, realizar frequentemente a higienização dos ambientes, realizar a lavagem das mãos com água e sabão e na impossibilidade o álcool a 70%, e ensinar a criança a evitar tocar olhos, nariz e boca. Em tempos de Covid-19, a gente sabe que alguns cuidadores, né, mães, pais, eles podem adquirir Covid-19. Quais são as orientações nesse caso? Quando o cuidador está infectado, a gente fica numa situação bastante delicada frente a essa família, então a principal medida é tentar verificar com essa família se há alguma possibilidade de algum outro responsável assumir os cuidados com a criança nesse período. E nessa impossibilidade, reiterar as medidas de isolamento, né, que já são aquelas preconizadas, como manter um distanciamento de 1 a 2 metros, na medida do possível, utilizar máscara o tempo todo, e também higienizar frequentemente as mãos na tentativa de prevenir a infecção à criança. Vanessa, qual a mensagem que você deixa para as mães e os pais e suas crianças em tempo de pandemia? A mensagem que eu deixo nesse tempo de pandemia, para mães e crianças enquanto profissional de saúde, é que mantenham o seu calendário vacinal em dia sempre, que evitem aglomerações, que mantenham as medidas de isolamento social, mantenham as medidas de precaução básica, como higienização das mãos, utilização de máscara, sempre que houver necessidade, evitem contato com pessoas com mais de 60 anos, porque as crianças podem ser assintomáticas, então podem transmitir a doença para a população de alto risco, portadores de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Enfim, que tenham empatia, porque se Deus quiser, vai passar. Agradecemos a sua presença, Vanessa, e agradecemos você também que nos assistiu aqui no programa Espaço Aberto para a Saúde. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto